Dá uma olhada nessa ferramenta aí, ela é pá, ela é facão, ela é machado, é foice, é serrote, é tudo em uma única ferramenta. Será que isso funciona mesmo? Vamos testar? Tô com um brabo aqui, olha só, ele tem 7 ferramentas em uma única peça. Vocês podem ver aqui na parte de trás, começa com um pé de cabra. Ele é aberto aqui pra você enfiar num prego e conseguir arrancar ele. Tem o cabo aqui que dá pra pegar com duas mãos. Aqui na parte de cima tem um facão, então se quiser abrir uma picada no meio da mata, dá certo aqui. Tem aqui um martelo também, uma superfície plana que dá pra martelar alguma coisa, quebrar alguma coisa. Também tem aqui um serrote na parte de baixo, olha, serrote bem longo, é aquele padrão dente de tubarão. Então ele é bem afiado, dá pra cortar algumas madeiras também. Tem aqui uma foice, essa parte redonda, então se precisar puxar assim de cima pra baixo, tentar cortar um cipó, por exemplo, e puxando assim, serve pra isso. Tem um machado aqui na frente, então toda essa massa dessa peça se bater aqui, olha, dá um impacto do machado facilmente. E aqui na parte da frente é meio abaulado, e assim a gente consegue utilizar toda essa cabeça aqui como se fosse uma pá. E uma cavadeira também. Como isso aqui é uma peça única de um aço extremamente resistente, ele não vai quebrar e nem entortar como aquelas pás que a gente viu que veio da China, que a gente testou aqui. Essa daqui não tem nem condição de entortar como aquelas. Mas, vamos levar pra prática, vamos testar? Hoje a gente vai testar aqui todas as funcionalidades, inclusive nós vamos cortar aço com esse machado. Então fica até o final. O primeiro deles é a pá. Então a gente cava aqui um barranco utilizando o próprio machado, consegue até misturar um barro, fazer uma massa. O serrote dele, ele não é tão eficiente porque o aço dele é um pouco mais grosso, porém ele consegue cortar assim. Como facão, ele corta coco como se fosse manteiga. Olha o desempenho que ele teve cortando esse coco. E cortando outras coisas também. E olha só o desempenho do quebra-crânio dele. Cara, isso é um baita de um martelo. Dá pra quebrar qualquer coisa com isso. Ele consegue quebrar a lajota como se fosse nada, cara. É muito forte mesmo. E até mesmo uma pedra. Esfarelou. Aqui a gente tem um baita de um pedaço de madeira grosso pra caramba. E o machado dele funciona muito bem. Ele tem bastante massa na ponta. Então ele consegue cortar muito rápido a madeira, como se fosse um machado de lenhador mesmo. A foice é um pouco pesada, porém ela corta muito bem. Já que a gente tem um pouco mais de massa, é excelente pra poder limpar um bambu. E agora os testes extremos. Vamos cortar aqui um parafuso. Nem arranhou a lâmina. Vamos cortar também um cabo de aço. Primeiro fininho e depois o cabo de aço bem grosso. Olha, precisa de várias pancadas, mas ele corta muito bem. E por fim, a gente vai cortar um facão. O facão desses mesmo, Tramontina. Bato nele, corta o facão, porém a lâmina do machado nem arranha. Depois a gente dá umas marteladas em cima, vamos partir esse facão no meio. Será que ele vai conseguir? E conseguiu. Cara, muito forte mesmo. Vocês podem ver, partiu o facão no meio, mas não fez quase nada no machado. Baita festa, testada e aprovada. Agora, até a próxima.